Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. A Amazônia está em chamas e esse foi o principal assunto no Brasil e no mundo e também muito comentado aqui pelo YouTube e nas redes sociais. Diversos canais parceiros do Science Vlogs Brasil já fizeram alguns vídeos comentando sobre esse assunto. Eu também vou dar minha parcela aqui de contribuição. Vou trazer alguns dados, principalmente alguns dados do IPAM. Muito importante, vai ser um assunto chave aqui para a nossa discussão para entender o que está acontecendo ali na Amazônia. Então é isso, vamos lá para mais um vídeo. Um dado que tem sido bem comentado, que tem circulado bastante pelas redes sociais é um link da NASA, trazendo alguns dados sobre os incêndios na floresta amazônica e alguns estão compartilhando esse link dizendo que o total de incêndios no Brasil não é tão alto no ano de 2019, que ele está abaixo da média e até que ele é o menor número de incêndios totais que já aconteceu em toda a história da Amazônia. Só que está acontecendo alguns equívocos, né, focando nesse link. Então eu vou comentar ele primeiro. Então vocês podem ver aí a notícia, ela traz essa nota. E logo no início aqui, no primeiro parágrafo, a gente pode ler que houve uma atualização na forma como essa nota foi escrita. Além do terceiro parágrafo, um detalhe que chama a atenção da gente, que é importante e muitas vezes é ignorado, é que está dizendo que o total de atividades de incêndio pela bacia amazônica está próxima da média, considerando aí os 15 anos passados. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que num período de 15 anos a gente tira uma média e o período de 2019 ele não está abaixo dessa média, ele está ali próximo da média. No entanto, se você olha para alguns estados específicos, né, se você olha para a Amazônia, se você olha para a Rondônia, ele está acima da média no total de número de incêndios. Então esse cálculo, ele é um tanto arbitrário, né? Primeiro que vai depender aí do que você está analisando. O Pirula, que é um dos parceiros aqui do Science Vlogs Brasil, os dois últimos vídeos dele são dedicados a essa questão da estatística, então ele explica isso muito bem, eu não vou ficar entrando aqui em detalhes, quem quiser conferir o link está aqui na descrição. Porém, eu quero chamar atenção para essa questão do dado que se analisa, né, da abrangência que você pode fazer. Então aqui eles estão considerando os 15 anos. Se você considerar, por exemplo, 10 anos, 5 anos, essa média ela vai mudar. Se você tira da estatística o ano de 2005, 2004, que é onde tem aquele pico enorme de desmatamento, a média vai cair muito. Então 2019 vai aparecer como um ano acima da média. E o que é importante? O ano de 2019 ainda não acabou. Seguindo aqui no texto, outra parte importante que também costuma ser bem ignorada, né, por memes e informações soltas aí pela internet, é que aqui o site da NASA, ele trata da bacia amazônica inteira. Então não é somente do Brasil, eles estão tratando aqui de Brasil, Peru, Colômbia, todos os outros países no qual a Amazônia faz parte. Isso, obviamente, vai influenciar em alguns dados. Se você considera outros países, tá, não tem como você fechar e falar só do Brasil. Tá, e outra informação importante também que a NASA colocou nessa última atualização é que os dados, eles foram pegos aqui do Instituto, né, do Global Fire Emissions Database. E esse Instituto, ele contabilizou esses dados até 2016. E eles destacam aqui que as estimativas feitas a partir do ano de 2016 têm que ser olhadas com cautela. Tá, então pra fechar esse assunto, os três pontos importantes aqui quando se compartilha esse link da NASA. Precisa se levar em conta que está sendo considerada a Amazônia completa, abrangendo outros países além do Brasil. Os dados confiáveis é até 2016, tá, depois as medições parece que foram um tanto esporádicas, mas também pode se considerar, contudo, tem que ter aquela cautela que o site falou. E isso a gente vai ver comparando aí, utilizando outras plataformas, né, como por exemplo os dados do INPE. E o terceiro é não cair nessa história da média, que a média, dependendo do que você está analisando ali, ela muda. Beleza? Então, eu vou jogar agora na tela aí um gráfico pra vocês. Analisando aqui o total de focos de incêndio do mês de maio, junho, julho e agosto. A partir do ano de 2012 até o ano de 2019. A gente pode ver a curva em preto do ano de 2019, muito acima dos outros anos, né. Chegando aqui, entrando em agosto, essa curva aumenta, sendo maior nesse ano, né, do que nos anos anteriores. E aqui os dados são só pro Brasil, tá. Não tá entrando os dados de toda a bacia amazônica nesse gráfico. E isso daqui está consistente com os dados sobre desmatamento levantados pelo INPE. E agora eu queria chamar a atenção de vocês pros dados do IPAM, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Em que eles fizeram uma correlação entre o total que é desmatado numa região e o número de focos de incêndio nessa região. Então, o que que eles encontraram? Como a gente tá vendo aí no gráfico, quanto maior o desmatamento, maior é a quantidade de focos de incêndio naquele local. Então, quanto mais pra cima tá um pontinho, né, um pontinho aí a cada município, quanto mais pra cima tá, maior o número de incêndios naquele local. E quanto mais pra direita ele tá, maior a quantidade em quilômetros quadrados que foi desmatada em 2019. E a gente vê ali em cima, no alto, né, no canto superior direito, o município de Altamira, que apresenta aí um alto índice de desmatamento e um alto índice de queimadas. Esses dados estão de acordo com os dados apresentados pelo INPE, que é esse gráfico que a gente tá vendo, em que o município de Altamira, ele aparece em primeiro lugar aí no gráfico como o maior em focos de incêndio agora em 2019. Certo, e o que o IPAM também indica nesse artigo deles, que eu também vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, é que houve um aumento de 60% no número de os focos de incêndio no ano de 2019 comparado aos três anos anteriores. E aqui um detalhe muito importante, que muita gente correlaciona esses incêndios com faltas de chuva ou período seco, o ministro do meio ambiente fez isso diversas vezes, assim como o presidente Bolsonaro, porém, esse artigo aqui do IPAM, essa pesquisa, mostra que não há uma correlação entre períodos de chuva ou de seca com os focos de incêndio, com o total de focos de incêndio. Naturalmente que a seca, ela ajuda o fogo a se espalhar, mas ela não seria uma causa primária dos incêndios, é uma ação totalmente humana, é uma ação antrópica, esses incêndios eles são causados por pessoas, de forma intencional. E agora nesse gráfico, que eu estou mostrando aqui para vocês, também retirados desse artigo do IPAM, nós vemos que no ano de 2016, 2017 e 2018, teve um alto período de ausência de chuvas, então teve um período de seca muito maior do que o ano agora de 2019. No entanto, de 2016 a 2018, o total de focos de incêndio foi menor do que em 2019. Apesar de chover mais em 2019, o número de focos de incêndio foi muito maior, mostrando que não há essa correlação de não há chuva, tem incêndio, tá seco, tem incêndio, tá? Esse artigo desmente essas alegações. E a gente observa isso também se nós olharmos para cada estado. Então nesse gráfico que a gente está vendo agora, a gente pode ver aqui que Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima, tem um alto número de focos de incêndio no ano de 2019, se comparado aos três anos anteriores. E nenhum desses estados passou por um período sem muita chuva durante o ano de 2019. Tem uma exceçãozinha aqui para o estado do Pará, que em 2017 teve mais incêndios do que em 2019. E aqui olhando para o estado do Mato Grosso, nós vemos que nos três anos anteriores, eles tiveram um período muito mais seco do que agora, do que o ano de 2019. E ainda assim, o número total de focos de incêndio foi menor. Então se olharmos para o número total de queimadas de 1º de janeiro até 21 de agosto, que nem a gente vai ver agora nesse gráfico, do ano de 2013 até o ano de 2019, a gente pode perceber que o ano de 2019 está muito acima do ano de 2013, por exemplo. É quase o dobro de focos de incêndio. E já ultrapassou também o ano de 2016, em que nós tivemos aí um aumento do total de focos de incêndio. Porém, o período seco aqui de 2019 ainda não aconteceu. E já ultrapassamos esse total de 2016. Isso indica que vai subir muito mais do que o que está indicando aqui. Esses números totais também podem ser verificados pelo site do INPE. Também está aqui na descrição para vocês acessarem. E a gente vê aqui nessa tabelona que eu estou colocando aí para vocês, separadas por país. A gente pega aqui o Brasil. A gente vê que em 2013 nós tivemos 37 mil focos de incêndio, mais ou menos. E agora em 2019 nós já chegamos no total de 76.720 focos de incêndio. O que é maior do que o ano de 2016, que registrou aí por volta de 70 mil focos de incêndio. Outro instituto de monitoramento, como o Imazon, também detectou que em julho houve um aumento no desmatamento comparado aos anos anteriores. E como a gente vê nesse gráfico agora, nós temos aqui o total de desmatamento para cada ano. E a gente vê que tem uma queda muito grande aí a partir de 2005. Tem uma leve subida ali próxima de 2018. E depois isso tende a cair até 2012, quando se mantém e volta a aumentar para o final de 2016, 2017 e 2018. Por esse gráfico, a gente voltando na conversa lá sobre a média, a gente percebe que esse pico de 2004, 2005, ele puxa a média muito para cima. Então é uma subida aqui um tanto atípica. E o que alguns pesquisadores, alguns institutos de monitoramento estão dizendo, é que o aumento no desmatamento, o aumento de queimadas em 2019, acompanha mais ou menos o ritmo desses anos em que tivemos esse pico muito grande, como 2005 e 2004. O que indica que nós podemos chegar a um novo pico aí de desmatamento e de incêndios em breve, por conta desse aumento acelerado que nós estamos vivenciando agora nesse ano. E o satélite da NASA, o MODIS, que é o mesmo utilizado naquele texto, né, que o pessoal tem compartilhado da NASA, no dia 22 de agosto, ele mostrou 48 horas, né, em 48 horas anteriores ao dia 22 de agosto, podia ser observados 2.500 focos de incêndio ativos. Então esses focos estavam ativos por dois dias já, 2.500 focos de incêndio. E essa outra figura aqui também, do satélite da NASA, mostra a fumaça, né, sobre o Brasil, justamente aí no dia 20 de agosto, que foi ali um período onde o estado de São Paulo, né, observou o dia virando noite, tudo ficando muito escuro, por conta dessa fumaça que foi trazida junto com os ventos, né, junto com uma frente fria. O Sérgio Sacani, do canal Space Today, também parceiro aqui do Science Vlogs Brasil, ele detalha muito bem o que aconteceu nesse dia, então eu vou deixar aqui na descrição dois vídeos do canal dele que ele fez, e ele também explica melhor, né, melhor do que eu, ele entende mais disso, como é o funcionamento dos satélites, como que eles detectam esse movimento da fumaça, como eles detectam as queimadas. E também toda essa fumaça que veio para São Paulo, né, nesse dia, ela também trouxe algumas consequências na hora da chuva. A água coletada dessas chuvas pela Universidade Municipal de São Caetano, revelaram que havia nessas amostras 10 vezes maior do que a média, né, de sulfeto na água dessa chuva, que é um dado aí bem atípico, bem anormal, e isso também por conta das queimadas que estavam ocorrendo ali na Amazônia. Mais uma vez, demonstrando que essa destruição, né, esses incêndios, o desmatamento, tudo que está acontecendo lá na Amazônia, tem reflexo direto nos outros estados e até mesmo em outros países. E o que o governo tem a ver com isso tudo que está acontecendo agora na Amazônia? Como a gente viu anteriormente, 2019 está sendo um ano atípico, no que diz respeito aí ao aumento das áreas desmatadas e um aumento nos focos de incêndio. E isso pode estar acontecendo por conta de consequências de decisões políticas que foram tomadas pelo governo e pelo Ministério do Meio Ambiente. Entre elas, um corte que aconteceu no próprio Ministério do Meio Ambiente, de 187 milhões de reais de investimento. Esse é um dinheiro que ia todo para essa fiscalização e o combate de crimes ambientais. E o IBAMA também teve um corte de 24% do seu orçamento, que foi determinado pelo próprio Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E a gente pode ver a consequência direta de algumas dessas decisões nos órgãos de fiscalização ambiental, como por exemplo, o ICMBio. A gente vê nesse gráfico que eu estou mostrando aí para vocês, como caiu as ações de fiscalização do ICMBio no ano de 2019. Uma queda drástica, né? A gente vê isso de forma muito preocupante. E isso foi seguido, acompanhado de declarações do presidente sobre interferir na fiscalização do ICMBio e do IBAMA no que tange o combate aos crimes ambientais. O Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território demarcado como terras indígenas, juntamente com a área de proteção ambiental, com parques nacionais. E essas reservas todas atrapalham o desenvolvimento. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização chiita por parte do ICMBio e do IBAMA, prejudicando quem quer produzir. Diversos alertas também que foram feitos pelo INPE durante o ano de 2019 foram ignorados. O Ricardo Galvão, ex-diretor, agora ex-diretor do Instituto, afirmou uma certa dificuldade em alertar os órgãos de fiscalização sobre pontos de desmatamento. E nós tivemos recentemente aquele embate do Ricardo Galvão com o presidente Bolsonaro sobre os dados de desmatamento que foram divulgados pelo INPE e acabaram com a exoneração do Galvão. Mais um ataque aos institutos de pesquisa e de monitoramento da Amazônia. Então, outra pergunta que a gente pode fazer é será que isso é um reflexo desse sentimento de impunidade que o presidente passa com suas declarações aos fazendeiros, agricultores, e eles acabam por cometer mais crimes ambientais? Vocês podem ver mais detalhes, mais informações sobre isso também no Instagram do nosso parceiro Hugo Fernandes, que ele publicou uma série de stories lá, está salvo ali nos destaques do Instagram dele, explicando a situação, os cortes de verba, o corte que a prevenção contra incêndios do Ibama sofreu. E o Frank Java, também aqui do Science Vlogs Brasil, ele transformou esses stories do Hugo num vídeo. Então, vocês também podem conferir no canal dele. O link para acessar essas duas fontes de informação está aqui embaixo na descrição. E outra questão levantada pelo pesquisador Luiz Fernando, do Instituto Imaflora, seria que essa alta de números de incêndio, de focos de incêndio, estaria acontecendo por uma briga entre os próprios agricultores por terras. Então, como o presidente deixa em aberto a questão da fiscalização, ele costuma dar diversas declarações dizendo que não vai haver demarcação indígena, que ele quer diminuir as áreas de reserva ambiental, Então, acaba acontecendo ali meio que uma corrida do ouro, né? Quem chegar primeiro fica, quem chegar primeiro vai explorar antes de tudo estar liberado. Então, eles estão queimando algumas áreas para tomarem posse dessas parcelas aí de terra. E nós tivemos também o chamado Dia do Fogo, que foram alguns agricultores também combinando entre si aí pelas redes sociais, de iniciar diversas queimadas ao mesmo tempo. Eu também não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou deixar um link aqui para o canal Meteoro Brasil, que eles explicam muito bem essa situação. E tem mais uma notícia aqui mostrando que já foram identificados alguns desses indivíduos que combinaram através do WhatsApp essa ação de queimadas. Em uma situação ainda mais preocupante, mesmo que nós retirássemos toda essa questão do governo ou do Ministério do Meio Ambiente, ainda assim a gente fica com aquela sensação de que esse não é um assunto que está sendo levado muito a sério. Quando é necessário algum tipo de ação, uma declaração do presidente ou do ministro do Meio Ambiente, eles se fazem ali de mortos. O presidente, inclusive, acaba fazendo piadas sobre você cagar um dia sim, um dia não para a preservação do meio ambiente. Ele se auto-intitulou o capitão Motosserra, o Nero. Então, você sente ali um certo descaso nessas declarações e também uma total falta de conhecimento do que está acontecendo, em que o presidente tenta culpar inimigos fictícios, como ONGs, índios, ignorando totalmente todos esses dados que a gente colocou aqui e igualmente faz o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. No entanto, eu não vou entrar aqui na discussão política, só quis dar um panorama após apresentar alguns dados ali sobre a questão do desmatamento, sobre a questão do aumento do número de queimadas. Existem diversos canais que falam sobre isso de um ponto de vista mais político. Se você quiser ter acesso a uma informação desse tipo, eu vou recomendar para vocês o canal Tese 11 da Sabrina Fernandes. Ela fez um vídeo recente e o link também está aqui na descrição, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço e até a próxima. Tese 11 Tese 11